Oi, oi, gente! Bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, gente, é um Sparday, como vocês estão vendo aí no título. Um Sparday de aniversário. Eu, Minas, eles vão fazer 18 anos. Tipo, meu Deus, gente, eu juro, tá muito doido isso. Como assim? Mas, eu resolvi gravar tudo pra vocês nesse vídeo. Então, se você gosta desse tipo de vídeo de Sparday, já vai livre de clicar no gostei. Se inscreve aqui no canal. Se tu é novo ou nova por aqui, não deixe de se inscrever pra acompanhar mais vídeos. Estamos rumo a 2 mil inscritos desse ano, então vamos ver se a gente consegue chegar. Ativa também o sininho da notificação pra receber vídeo novo sempre que eu postar. E agora sim, vamos parar do blá-blá e vamos começar o vídeo. No Sparday de hoje, estranhamente, não vamos ter muitas recepinhas caseiras. Basicamente, o shampoo que eu vou usar agora pra lavar meu cabelo vai ser esse aqui, ó, da Seda. É muito bom. Vou usar como hidratação essa hidratação aqui e a gila branca da Scala. E aí, gente, é o seguinte. Eu vou começar aqui fazendo o meu pré-shampoozinho. Tem todo um passo a passo que eu cuido do meu cabelo. Vou deixar aqui em cima nos cartas o vídeo de dicas pra cabelo de gasteado. Sério, quem ainda não assistiu esse vídeo, tá perdendo muita dica legal. E, gente, cabelo aqui com hidratação. Vou esperar um pouquinho agora pra remover a hidratação do cabelo. E já volto também pra gente continuar cuidando da pele. Ok, gente. Banho tomado. O cabelo tá aqui, ó, lavadinho. A gente vai começar a cuidar da nossa pele. Pra cuidar da pele, gente, eu tenho alguns produtinhos da Avon. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tenho, gente, aqui com a pele úmida. Eu vou começar esfoliando, como falei pra vocês. Esfoliando. É esse aqui da Avon. Eu acho ele muito, muito bom. Dá uma sensação de frescor depois, sabe? Eu vou esfoliando toda a minha pele. Tendo esfoliado toda a minha pele, vou lavar aqui. E já volto pra gente aplicar a máscara pele limpa agora. E tá sequinha também. A gente vai vir usando essa máscara aqui, ó. Eu venho aplicando assim. Apliquei bastante, gente, sem dó. Porque eu tenho que usar esses produtos mesmo. Prontinho, gente. Agora eu vou esperar um pouquinho secar essa máscara. Pra eu voltar aqui pra vocês, que já volto pra cá de roupa enquanto isso. Pra gente poder colocar essa outra máscara. Pronto, gente. Coloquei a minha roupa. E aí eu ainda vou esperar isso aqui secar. Eu botei bastante produto, como eu falei pra vocês. E vai demorar um pouquinho, bastante. Então eu vou, sei lá, assistir alguma coisa. Ver se meu celular tá carregado enquanto isso. Meu celular tem 94%, então eu não vou mexer nele. Deve estar passando alguma coisa... Gente, eu devo estar tão feio, tadinho de mim. Deve estar passando alguma coisa lá no TV. Então eu vou assistir, vou fazer alguma coisa aqui. E quando a máscara estiver seca, eu volto com vocês. Prontinho, gente. Aí quando a minha pele tá assim, sequinha. A gente veio com o algodãozinho e água morna. Então eu peguei a água morna ali do chuveiro mesmo. Gente, é muito bom se você sou quando tá tirando, sabe? Vocês já usaram essa máscara? Me contem aí nos comentários. Eu vou tirar aqui. E vocês já veem. Voltei, gente. E eu achei que a minha pele já tá super limpinha. Não acho que vai ser necessário, por exemplo, eu usar essa outra... Outra que já deu conta. Eu também fiz uma esfoliação. Então agora, gente, eu vou... Tipo assim, tem minhas unhas. Minhas unhas já estão feitas. Eu fiz ultimamente. Então qualquer coisa, eu vou passar só mais uma camadinha de esmalte. Mas eu mostro pra vocês se eu for gravar mais alguma coisa em relação a espardê. Gente, atualizações. Hoje é dia 5 do 2, né? Comecei esse espardê, sei lá, ontem, gente. E agora sim eu vou fazer minhas unhas. Que elas deram uma estragadinha, ó. É o dia que eu vou cortar meu cabelo. Vou mostrar tudo pra vocês. Então vamos lá, gente. Vou começar aqui cuidando das minhas unhas. Vocês vão vendo mais ou menos. Minhas unhas terminadas, gente. Mal mostrei pra vocês. Minhas unhas do pé também. Agora é tipo 2 horas e 10 minutos. É... Vou sair daqui de 3 e meia pra ir cortar cabelo. Então eu já tô aqui pegando meu lookinho. Eu tô novamente querendo ir com essa blusinha aqui, ó. De boa. E uma calça. Só que eu não sei se eu vou conseguir usar a calça. Porque eu levei um tombo, gente. E meu joelho tá machucado. Mas eu quero essa calça aqui, ó. Tadã, gente. Banho tomado. Aí eu já tô aqui com meu cabelo. O final eu treino meu cabelo ontem. Vou gravar mais ou menos pra vocês a minha maquiagem. Antes de me maquiar, eu queria fazer... Antes... Antes do meu cabelo. Tipo um riozinho, sabe? Queria muito. Mas enfim, gente. Basicamente eu vou começar aqui. Tô na minha pele. Vocês vão vendo aí mais ou menos como se fosse um arroz comigo. O barulho do ventilador, gente. Ele é assim. Não tem o que fazer. E aqui tá um calorzão. Então... Enfim. Vocês vão vendo aí mais ou menos. E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Maquiagem finalizada, gente. Coloquei o cílio bruxiço. Arrumei meu batom, ficava estranho. Amei. Amei a maquiagem. A maquiagem que eu uso a máscara, meu Deus, mas ok. Bom dia, gente. São 5h44 da manhã. E, gente, eu acabei de lavar. Finalizava o cabelo pela primeira vez. Gente, eu não queria ver o tamanho que ele tava. E olha como ele tá. Eu finalizei. Ele tá muito lindo, muito lindo. Ai, gente, tá tudo. São 7h30 agora. Eu vou comer. Vou fazer o dia aqui com vocês. Minha primeira maquiagem com 18 anos. Então, o primeiro reboco, né? Porque agora, se a gente vai fazer uma maquiagem, assim, gente, nem vai ter festa, nem nada. É só um mês pra gravar vídeo, pra tirar foto. Pra gente ficar pronta, que eu vou ir pra casa da minha irmã. Nem sei se eu falei pra vocês, né? Vou ir na casa da minha irmã assistir um filminho. Pra assistir filme na casa dela. Aí, eu vou fazer a maquiagem só pra fazer mesmo. Só pra fazer, assim, uma primeira vez. Com 18. E também pra gravar. Eu fiquei cheia. Tá te pegando o gato? Your boy. Ó, aqui todo mundo. Aqui esperando a Miriam chegar. De postiço, eu vou aplicar mais tarde só. E tudo cheio que tá aí. Só, eu vou pra casa da minha irmã agora. Então, eu vou aplicar aqui a máscara, o batom. E vamos mostrar pra vocês o resultado final da minha irmã. Pode entrar. Pode entrar. Parabéns pra você! Nessa data querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! Parabéns pra você! Nessa data querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! O cabelo da Miriam! Miriam, eu tô cortada! Eu não creio! Miriam! Eu tô com a primeira! Eu tô com o cabelo! E aí, o cabelo da maravilha! Que podre uma cabelo! Dá uma Ferrari! Dá uma Ferrari! Dá uma Ferrari no seu Instagram! Só você! Os meus seguidores! Eu tava gravando um vlog do meu dia. Mas... O que aconteceu? Eu não sei, mas acabou eu chorando e com medo do bolo. Não sei. E depois eu sentei esse vídeo e tá chorando ainda. Maria Fernanda. É isso. Vou gravar mais um pouquinho. Cara, Miri, quero postar um canal dela. Olha aqui, Miri. As meninas do... Uuuu. Isso é... Já amou cabelo. Já amou cabelo. Cabelo feio. Um dia maravilhoso. Mas não é tirando foto, fotogênicas. Nem. Tá, depois de choradeira a gente já brincou, já fez TikToks, já fez stories, já tiramos fotos, já comemos e agora vamos brincar de cidade enorme. Vem eu então. Oi! Que aleatório, que aleatório. Gente, muito do nada, eu sei, muito do nada. Mas... Então agora, deixa eu ver o horário. Vai dar 8 horas e eu comecei a responder algumas pessoas pra vir me deixar aí gravando pra vocês verem. Tô gravando dela também. Ai, gente, com amor. Eu nem tenho a palavra pra agradecer todo mundo. Porque vocês são demais, juro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Oi gente, tudo bom? Tanto de loucura que vocês já viram nesse vlog, eu nem sei, né? Mas hoje é dia 7 do 2 Mas eu vim continuar gravando aqui pra vocês Vai dar meio-dia agora, minha família inteira vai almoçar aqui O mundo sempre almoça aqui em casa Mas a gente tá enchendo uma piscininha, vou mostrar pra vocês Vou colocar meu biquíni E vou me aprontar pra ir pra piscininha, gente Bem plena, bem de boa, curtindo ainda meu aniversário Já tarde tem shopping também, então vou continuar gravando, gente Eu passei a semana toda, assim, me preparando pro 2,18 E eu tô aproveitando, ó, um monte, vamos lá Prontinho, gente, banho tomado Tá, toma banho pra ir tomar banho Mas tá passando só um protetãozinho E não vou fazer meio-dia, não vou passar alguma coisinha na cara seca Não vou fazer, mas eu acho que eu vou Aqui diz que não vai se maquiar Pessoal, gente, fiz uma coisinha bem simples aí Gostei tanto, tanto, tanto Pra não ficar cara limpa real, oficial Agora é 11 e vai dar 11h20 E eu acho que a minha família já tá almoçando Se não, tá na hora, porque eu tô com fome A gente vai jantar, a gente tá com 7 horas, eu acho É, vai dar 7 E eu tô com o vlog aleatório Let's go, gente Vamos jantar Olha, então, aqui, ó Estamos escolhendo o carrinho pra ir pra andar Tem uns muito fofinhos Júlia Queira aparecer aqui Vim aqui agora na casa de Júlia Depois de sair do choque E é isso, a gente vai comer Tá todo mundo aqui A gente vai comer pudim Não sei o quão imenso esse vlog está, gente Mas tô continuando a gravar pra vocês Olha só a bagunça Que tá no meu quarto Minhas bolinhas Esses sapatos Aqui tem presentinhos Obrigada a todo mundo que me deu presentinho, gente Amei Que tem um brinco super lindo E aqui tem uma blusa Aqui tem bagunça Ali embaixo tem bagunça E eu quero muito gravar pra vocês arrumando Então, assim, gente, eu nem sei Olha o título desse vídeo, meu Deus Mas vou continuar gravando aqui, gente É dia 8 de fevereiro Bagunça de aniversário aqui Resolvi gravar pra vocês arrumando Então vamos lá começar a arrumar esse bagunça Gente, já não sei E agora eu vou pintar minha unha Porque assim, quando eu for mostrar o produto Tem essas três aqui que estão não feitas Vou só pintar aqui por cima Que quando eu for mostrar o produto Por exemplo, nos stories Eu quero que a minha unha esteja bonita Aí eu tenho que também me arrumar Mas o produto ainda não chegou aqui, né É um bucket O meu que eu tô assistindo, gente É algo da Compadecida No YouTube mesmo Bota deixar o link aqui embaixo Porque é bem legal Gostei bastante A qualidade tá bem boinha Quem quiser assistir tem link na descrição do vídeo Gente, agora são... Vai dar 5 horas E o meu recebido chegou Pra eu fazer a divulgação do story Então eu vou me arrumar Eu tava cheio de biquíni aqui, viu Tomando um solzinho, né Tem que saber que horas eu ia chegar Então eu não me arrumei não ainda, sabe Então eu vou me arrumar agora Pra gravar uns stories Ando e mostrando pra vocês O meu bucket Ele é muito lindinho, gente É Vertão Variedade Vou deixar o arroba no Instagram Pra vocês já irem lá Tem várias coisinhas legais E aí agora, gente Olha como eu estou Coloquei aqui meu Coloquei aqui pra ver como é que vai ficar Eu sei que eu tenho que fazer a maquiagem, né, gente Pra eu não aparecer assim, cara limpa Eu vou fazer a maquiagem Eu tô pensando em gravar Pra postar Antes dos stories de divulgação Pra makezinha Que eu vou estar usando nos stories, tá Aqui começar a gravar e fazer a minha maquiagem Gente, nem sei o que eu gravei nesse dia Mas agora são 9h44 Deixa eu postar os stories que eu tenho pra postar De divulgação Vou até deixar passando aqui do lado Pra vocês verem É... Já acertei tudo direitinho, né A divulgação de hoje Ok Aí eu preciso organizar minha semana Então, gente, ó Eu abri aqui o Trello Aplicativo muito bom Assim, no domingo É domingo do carnaval já Aí eu vou pra um agente canal Lá em Feira Grande De juventude Emaculada, vocês são Eu preciso organizar tudo Eu gosto de organizar a semana Então eu vou organizar agora Produção do conteúdo Pro Instagram Pro feed Pra tudo É muita doideira Então eu vou deixar aqui Gravando um pouquinho pra vocês Basicamente E aí Tchau, tchau.